Eu não dou meia hora Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de encerrar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá, nem vá Você vai me agradecer quanta raiva passar Eu não dou meia hora Pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de encerrar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá, nem vá E nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá, nem vá E nem vá, nem vá E nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá, nem vá E nem vá, nem vá Você vai me agradecer quanta raiva passa É dois pra lá, dois pra cá Dois pra cá, dois pra cá E não vá lá Ai, sei se eu digo